Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nesta data querida. Você acha que ainda dá no coro? Eu acho. Você quer namorar comigo? Você aceita? Mas eu só quero te dar uns pegas, assim, quero namorar, não quero sentar no banquinho. Eu tô muito velhinho pra namorar, e agora eu só fico apreciando de longe. E como é que é a música que a gente vai no cinema namorar? Como é que é que você canta? Olha que garota atrevida. Que garota atrevida essa. Ele não tem coragem de contar pra gente. Pode dar um tchau. Um beijo, um beijo. Vou te dar um beijinho, vira pra cá. Tem que passar, ó. Tem que ser a hora que ela passa. É, na hora que ela passa. Tem que ser a hora que ela passa. Seriaki. Quem que é? O que que tem nesse aí? Esse de pipoca de camarão é da Elisa. Mas você põe uma... Pode ficar dela. Cadê o molho disso aqui? O molho acabou aqui, ó. Olha, aqui tá em shoyu. Shoyu. Teriaki. Teriaki. Teriaki não é daqui, não, ó. Oh, olha só. Que susto. Oi. Registrei, hein. Agora os arquivos implacáveis. Tá faltando o Yoda. Que prazer. Que prazer. Essa é meia-noite. Esse é meia-noite. Parabéns. Caraca, muito. Parabéns. Muito, cara. Onde que é? Onde? Roupa de festa. Chegamos no playground da Maria Diana. Não, gente. Mas até a gente que não trabalha com isso, a gente fica fascinada. Porque tem muita coisa legal. Aqui tem as mamãe atrás, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Brita. Olha o fã de filhão. Olha como é a gente. Eu não sabia. Nossa, nisso. Eu sou obrigada, Niki, a trabalhar com o seu ronco, filho. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Um, um... Um pouco. Um pouco... Um pouco. Um pouco há alguns meses. Um pouco há alguns meses, Luísa. ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried I'm a believer I'm a believer Not a trace I'm a believer